Hoje eu vou fazer uma crítica sobre os tais direitos sociais, direitos sociais que muita gente fica protestando para ter esses direitos, mas acaba não tendo e nem sequer tem base para definir o motivo por que ela supostamente teria esses direitos. Os únicos direitos que você tem, de fato, são os direitos naturais. Direito à vida, é óbvio, porque sem a vida você não existe. Direito à liberdade, sem a liberdade você não tem controle sobre a sua própria vida, você não pode fazer suas próprias escolhas e definir a sua vida. E direito à propriedade, é importantíssimo. Lembrando que a primeira propriedade privada é seu próprio corpo. Então daí você deriva uma série de situações, por exemplo, tendo direito à propriedade, você tem, do seu próprio corpo, você tem direito a fazer o que você bem entender com o seu próprio corpo. Por exemplo, direito ao aborto, direito à eutanásia, direito a usar drogas, direito a vender órgãos e direito, por exemplo, até mesmo vender a sua virgindade, como aconteceu aí com a tal da Catarina aí, que gerou polêmica. Tudo isso está dentro da categoria dos direitos à propriedade, à sua autopropriedade, em relação ao seu próprio corpo. Só que a gente não vive em um mundo assim, que seria muito mais simples. E deixar claro que esses direitos, é óbvio, não vão ser aplicados somente a você, mas aos outros. Você também não pode interferir no direito à vida, à liberdade, à propriedade dos outros. E simples, bastaria isso para todo mundo viver pacificamente, de forma harmônica, sem conflito. Aí nós temos aqui a pérola da Constituição Federal, direitos sociais, artigo 6º. São direitos sociais a educação. Bom, já começou mal, né? Aí o que a Constituição faz? Ela transforma o que é serviço em direito. Quando você transforma serviço em direito, você está dizendo o seguinte, alguém vai ter que se sacrificar para garantir esse direito para você. Ou seja, é lindo e maravilhoso dizer que você tem direito à educação, mas eu quero saber, quem vai pagar essa conta? O Estado vai fornecer isso? De onde que o Estado vai tirar dinheiro? Arrancando do bolso de todo mundo. E não existe esse consenso de dizer que todo mundo está satisfeito em bancar isso. Algumas pessoas aí chegam ao erro de falar assim que elas pagam imposto, estão satisfeitas em pagar imposto porque tem os serviços estatais. Só que elas não têm como mensurar o quanto bem-sucedido esse serviço estatal é porque não tem concorrência. E outra, é tão falacioso acreditar nesses serviços estatais porque se eles fossem realmente plenamente cumpridos, então não existiria nenhum equivalente privado. Por exemplo, no caso da educação. A gente sabe que educação pública aí é um lixo, né? Ensino fundamental e médio aqui no Brasil é um lixo. E aí, cadê seu direito à educação? Você vai ficar esperando até quando? Você vai ficar protestando até quando? Igual um bobo, igual um pato. E não me vem falar em educação superior, que a USP, por exemplo, é a melhor universidade que tem no Brasil. Bom, compara a USP então com uma Harvard, né? Se o seu padrão aí de qualidade é a USP, o meu padrão de qualidade é a Harvard. E aí, você vai falar o quê? E outra, se você quer educação de qualidade, como você gosta de falar, é acessível para todos, por que que não se tira impostos das escolas privadas? Por que que se não desburocratiza o setor? Por que que não tira encargos? Por que que você não facilita ao máximo a instalação de novos concorrentes de escolas privadas? Isso ninguém faz. Isso se aplica para todos os serviços que eu vou criticar daqui em diante. Aí depois tem direito à saúde. Também, outro serviço que não é um direito. Você não tem esse direito à saúde. Ninguém é obrigado a se sacrificar para garantir a sua saúde. Principalmente se você for um sujeito que não cuida da sua saúde. Então, na verdade, isso aí leva a aberrações, situações como, por exemplo, racionamento. Em todo o sistema público de saúde existe racionamento. Porque essa ideia de sistema universal de saúde só pode ser mantida ou mascarada através de racionamento. Leva a filas de espera, né? Leva a morte, né? E isso eu não falo só no Brasil, não. Eu vou falar aqui do Canadá, aproveitando um vídeo aí que eu vi ontem, do Fraser Institute do Canadá, mostrando que lá tem esses problemas de saúde sim, né? Ao contrário do que muitos vlogueiros aí do Canadá, né? Que a gente conhece, falam sobre o elogiando sistema de saúde, mas, na verdade, não é bem assim. Se você vai, por exemplo, para Ontário, você vê esses problemas. Tem até uma mensagem aqui de uma moradora lá do Canadá. Olha aí a mensagem, né? Vocês podem até consultar. Ela falou que leva 10 meses, né? Em Ontário, para você conseguir fazer uma biópsia. E ela também falou que leva 12 horas no setor de emergência para ser atendido. Ou seja, então, que tipo de saúde é essa aí? Tem que falar pelo país inteiro. E outra, né? O Canadá aí, no caso, merece crítica sim, porque é um país com uma população de um número baixo, né? 35 milhões aproximadamente. Então, você imagina se fosse 200 milhões. E se fosse 1 bilhão de pessoas? Eu queria ver esse sistema funcionar. Não vai, porque não tem como você escalar esse sistema público. Ou seja, é racionamento. Tem aquele artigo lá da Suécia também, um país aí que o pessoal costumava elogiar também, racionamento. Em todo o sistema público de saúde existe racionamento. Até porque, se o sistema público de saúde atendesse todo mundo, eu sempre faço a pergunta que a pessoa fique encurralada. Então, por que você tem plano de saúde privado? Se o sistema público de saúde é tão bom no seu país, cancele o plano de saúde privado. Fique com o serviço gratuito. Quer dizer, que não é gratuito, né? Porque você tá pagando e outras pessoas estão pagando pra outras, né? Todo mundo transformado em animal sacrificável. Aí, a Constituição continua. Direito à alimentação, de novo, não é um direito, é um serviço. É o mercado, que é o maior produtor de bens e serviços, ele produz, além de tudo, alimentos. E você, hoje, você pode, tendo os recursos, comprar esses alimentos. Agora, dizer que você tem direito à alimentação, de novo, é cair no erro de dizer que outros têm que se sacrificar pra manter você bem alimentado. É o mesmo que dizer que você não precisa fazer nada, que o Estado vai cuidar de você e vai te alimentar. Veja que todos esses direitos, eles tiram a responsabilidade individual do sujeito, né? E passam essa responsabilidade ao coletivo, como se o indivíduo agora não precisasse fazer mais nada. Ele pode viver às custas de todos. Que lindo, né? Só que não funciona. Por isso que é um fracasso. E outra que se tem tanta gente preocupada com o suposto fictício direito à alimentação dos outros, né? Principalmente dos pobres e desamparados e oprimidos. Por que que essas pessoas não se organizam? Formam aí uma instituição, uma ONG, o que for, e arrecadam doações pra alimentar essas pessoas? Simples. Se tem gente, por exemplo, passando fome na África, por que que vocês não se organizam? Vocês, é uma atitude voluntária, ninguém os impede de fazer isso. Arrecadem dinheiro, né? Doem parte dos seus salários, façam uma doação mensal e doem aí pra uma fundação. E aí? Por que não? Isso vocês não fazem, né? Então vocês preferem contar lá com a coerção estatal pra roubar dinheiro de todo mundo, pra supostamente fazer isso. E mesmo não fazendo, vocês continuam defendendo que o Estado tenha que garantir esse direito aí que não existe. Aí depois, outra piada, direito ao trabalho. Até parece, o mercado é que gera emprego, não é o Estado. O Estado gera através de mecanismos artificiais, né? Como cargos públicos, enchendo a máquina. Mas isso eu nem considero emprego. A pessoa trabalhar com burocracia, o que que um sujeito empregado no Estado produz? Não produz nada. Produz burocracia, né? Os parlamentares produzem leis inúteis, regras estúpidas que só atrapalham a vida de todos. E aí? O que eles estão produzindo, de fato, né? Que as pessoas vão consumir voluntariamente. Na verdade, você não tem escolha. Você tem que aceitar o que o Estado cria aí de regrinhas e isso é enfiado com ela abaixo e aí. E a Constituição também garante o direito à moradia? Quer dizer, então, todo mundo tem direito a ter sua casa? Pois é, olha aí a casa aí que a Constituição te garante, né? Um monte de favelas aí pra perder de vista. Ou então, no caso aí do Minha Casa Minha Vida, olha que maravilha. Constrói minicidade isolada no Paraná, quer dizer, no meio do nada. É pra lá que você vai morar, seu otário. Aí depois, outra coisa risível. Constituição garante o direito ao lazer? Bom, já que aqui no YouTube tem muita gente que gosta de videogame, né? Que tal você protestar aí e entrar na justiça pra ter direito ao lazer de jogar videogame? Que tal, né? Ah, não. Aí os burocratas vão falar, não, você tem direito ao lazer, mas é o lazer que o Estado decide te dar, né? É um parque lá, é um parque qualquer, uma praça, uma praça imunda, cheia de lixo. Esse é o direito ao lazer. Um banquinho lá de praça, você fica sentado. Esse é o seu lazer. E contente-se com isso. Aí outra piada, direito à segurança. Pois é, em São Paulo nem sequer a polícia consegue se proteger, quanto mais proteger as pessoas. Vocês acham mesmo que se todo mundo ligasse o 90 ao mesmo tempo, você acha que a polícia ia conseguir proteger? Isso aí é um dos principais erros de qualquer sistema que é centralizado. Não tem como ele atender todo mundo. É muito mais fácil você descentralizar a segurança. E vocês sabiam que o mercado de segurança, ele emprega cinco vezes mais que a polícia? Por que vocês acham? Porque é mais eficiente. E a gente acaba tendo que investir em segurança. A gente usa portão cadeado, câmera de segurança. Tem gente que tem carro blindado. O mercado tem uma série de soluções aí pra segurança. Inclusive até celular acaba sendo um dispositivo de segurança, porque ele te dá mais segurança. E vejam só, quando a polícia vai investigar um crime, ela pede imagens de câmeras de segurança privadas. Isso que é engraçado. Aí depois ela continua, previdência social. Bom, previdência social, se você está preocupado com previdência, tem previdência privada. Então vá lá, contrate o seu plano de previdência privada e esteja feliz. Depois, proteção à maternidade e à infância. Também outra grande balela aí, né? O que a gente mais vê aí é criança na rua, criança abandonada e cadê a tal proteção. Então o Estado nunca vai garantir nada disso. Assistência aos desamparados, como eu já falei, quem está preocupado com os desamparados, né? Que use seus próprios recursos pra cuidar deles. Você não pode obrigar alguém a cuidar de outra pessoa se ela não quer. O seu direito mais fundamental é viver livre de coerção. E isso está implícito no direito à liberdade. Se você não tem liberdade de escolher o que você vai fazer com o seu próprio tempo, seus próprios recursos, seu próprio dinheiro, então você já não tem liberdade. Bom, e depois no artigo 7º tem direitos dos trabalhadores, que é mais uma aberração. Eu nem vou ficar comentando, porque é muita coisa, né? Então tem coisas idiotas, como relação de emprego protegida contra despedida arbitrária. Isso aí já deixa a economia menos livre, né? Vai dificultar contratações, porque nenhum empregador vai querer contratar alguém que vai ter que engolir depois. Seguro-desemprego também, outra aberração. Se o cara quisesse algum seguro, né? Ele deveria contratar um seguro privado. Muita gente aproveita aí o seguro-desemprego para consumir o tempo todo do seguro-desemprego para só depois procurar emprego, né? As custas de todos. Fundo de garantia do tempo de serviço, que é uma das coisas que mais reduz o seu salário aí e ninguém pediu para ter um fundo de garantia. Também isso seria um serviço, se você quer, contrata uma alternativa privada. Salário mínimo, que é das piores aberrações que existe, né? Isso aí, a gente já demonstrou claramente que é desempregante, né? Você pega aquelas pessoas que não têm qualificação para ganhar um salário mínimo, elas ficam desempregadas, porque quem é que vai pagar um salário mínimo para uma pessoa que não tem a qualificação correspondente para ganhar esse salário mínimo, né? E como já foi dito aí, se o salário mínimo fosse tão bom e tão fácil de determinar por lei, então por que não aumenta para 10 mil reais? O que vocês acham que ia acontecer? Aumenta para 10 mil reais, 20 mil reais e vai ter desemprego em massa no outro dia. Sem contar o fato também que muita gente paga acima do salário mínimo, ou seja, como já foi falado também, cadê o empresário malvado, né? Então se todo empresário é malvado e vocês têm raiva do empresário, então por que ele não paga o mínimo? Porque isso é lei de oferta e demanda. Se ele quiser pagar um salário muito baixo, ele não vai ter empregados e a concorrência vai, que possivelmente paga mais, vai ter, vai captar esses empregados. Então ele é obrigado a aumentar o salário, é simples. Fora que é uma tremenda piada falar que o salário mínimo tem que ser capaz de atender as necessidades vitais básicas, né? E as de sua família também, hein? Com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, enfim. Então olha o absurdo, quer dizer, eles querem definir como o mercado inteiro tem que pagar os seus empregados, né? E definir os requisitos mínimos aí que esse salário tem que atender. Isso aí destrói a economia inteira. Por isso é que o Brasil anda a passo de tartaruga. Aí depois tem piso salarial, também outra aberração, né? Vai contra a liberdade econômica, irredutibilidade do salário contra a liberdade econômica, ou seja, você não pode reduzir o salário. Quer dizer, então você ingesta o sistema de tal forma que ele não pode se adaptar às condições atuais. Garantia de salário, blá, blá, blá. Décimo terceiro salário, um absurdo, né? Décimo terceiro sobre um mês não trabalhado. E assim vai, né? Ela garante milhões de coisas. A Assembleia Constituinte simplesmente achou que eles eram um supra-sumo da sabedoria eterna e quiseram definir um texto lá que seria ótimo, perfeito para todas as gerações, né? Inclusive tem juristas que chegou absurdo de falar que ela não pode ser mudada somente com golpe de Estado. Quer dizer, como se fosse algo assim eterno, imutável, né? Nossa, como a gente confia em políticos, né? Impressionante. Eu não queria que esse vídeo tivesse ficado tão longo, mas o objetivo dele é passar a mensagem de que serviço não é direito. Toda vez que você transforma serviço em direito, você vai causar essa aberração que existe no Brasil. A gente deveria observar as economias mais livres, que ainda que tenham alguns direitos que também a gente pode criticar, pelo menos são mais livres, a economia é mais livre. E por isso é que há prosperidade. Agora aqui não. Aqui é tudo, tem que vir do Estado, é direito do Estado. E aí, você vai esperar até quando, né? Como eu digo, eu só tenho essa vida. Depois você morre, você ficou igual um trouxa esperando. E não é questão de esperar e de exigir, porque isso também seria burrice, porque isso aí nunca será garantido, jamais. Você tem que botar na cabeça o seguinte, se você tiver liberdade econômica, mercado livre, você vai ter tudo isso que a Constituição supostamente garante e muito mais, né? E outra, o pessoal sempre volta à mesma pergunta, ah, mas e os pobres, né? Os pobres, os pobres são assaltados pelo governo, também tem que trabalhar cinco meses por ano para pagar imposto, né? Por que que não deixa esse dinheiro do imposto no bolso deles? Eles já ficariam com muito mais renda. E se os impostos ficassem no bolso dos empresários, né? Que não precisassem passar esses impostos para os produtos que os pobres também compram, então tudo seria mais barato. E se não tivesse tantas amarras, né? Em relação ao mercado, regulação, burocracia, encargos, leis trabalhistas e etc, etc, também haveria concorrência e tudo ficaria mais barato. É por isso que você paga menos nos Estados Unidos, paga menos no Canadá, paga menos na Austrália e todas as economias livres, né? E por isso que sempre o Brasil vai pagar muito mais caro que todas essas economias e, infelizmente, os brasileiros vão ficar aí esperando. Eu não sei até quando, né? Porque já se passa aí décadas e décadas e está tudo perdido. Agora o PT no poder, quer dizer, que está indo no caminho contrário, né? Menos liberdade econômica e as pessoas achando que ele vai salvar o mundo. Então, se você realmente quer que o país se desenvolva, primeira coisa, você tem que ser contra essa Constituição. Agora, é claro, é muito difícil você mudar essa Constituição, quanto mais refazê-la do zero. Então, você poderia, pelo menos, já que vai ter que engolhar essa Constituição, pelo menos exigir do governo, né? Que faça mudanças para a gente ter mais liberdade econômica. Como o governo do PT não vai fazer nada disso, né? Não gosta de liberdade econômica, pelo contrário. Então, eu acho que a única saída, quem sabe, é sair do país. Ou então, quem sabe, se o LIBER, né? O partido aí que está para ser criado conseguir as 500 mil assinaturas e os candidatos forem eleitos, aí sim as mudanças podem acontecer. Porque é o único partido que defende liberdade econômica. O resto é apenas lixo socialista.